Capacitar e transformar realidades. Esse é o principal objetivo do projeto Cidades da Solda, que já existe em 11 municípios do Brasil. A primeira unidade foi criada em 2005, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. A formação de soldadores é uma maneira de incluir, através da capacitação, pessoas que estejam em vulnerabilidade social. Os cursos são gratuitos e acontecem em comunidades próximas a unidades industriais de petróleo e gás natural, siderurgia, mineração, papel e celulose. E Cosmópolis é o segundo município do Estado de São Paulo a receber os Cidades da Solda. A realização é do ILTC, Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência, com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Desenvolvimento e Cidadania e com o apoio de mais 10 parceiros, incluindo a Prefeitura de Cosmópolis. A proximidade da Petrobras Replan e a identificação das vocações do município incentivaram a instalação de uma unidade Cidades da Solda em Cosmópolis. A Prefeitura destinou uma área de 10.300 metros quadrados para sediar um centro de treinamento e capacitação de soldadores, transformando-os em cidadãos participativos, aprendendo a aprender, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver e aprendendo a ser. A recuperação deste espaço, há cerca de 10 anos abandonado, resgata a confiança dos moradores na valorização do entorno, oferece novas oportunidades e um novo futuro, leva a comunidade a refletir sobre as condições existentes, identificando onde ela precisa ser melhorada, aumentando o compromisso e a consciência local. Até dezembro de 2014, serão formados 400 jovens e adultos. Estão previstas 20 turmas de 20 alunos, com 338 horas de aulas ministradas pelo SENAI, nos períodos da manhã, tarde e noite, complementadas aos sábados por atividades de formação cidadã e socioambiental. Cidades da Solda Cosmópolis, um projeto perene, orgulho da comunidade, energia para um novo futuro.